Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Esse episódio faz parte da série Top 10 do Art Talks e hoje nós vamos ver 10 restaurações de obras de arte que deram muito errado. O trabalho de restaurações de obras de arte é um recurso muito importante e que serve para duas coisas. Primeiro, para preservar e conservar obras de arte que vão sofrendo danos ao longo do tempo, como rachaduras, descoloração, sujeira, entre outros problemas. Outra situação que pode exigir o trabalho da conservação é quando é preciso consertar alguma obra que tenha sido danificada, quebrada por alguma razão. Inclusive, tem um Top 10 aqui no canal sobre obras de arte que foram destruídas em museus e galerias e que dá para a gente entender muito bem a importância desse trabalho. Ou seja, restaurar obras de arte está longe de ser um processo simples. É um processo especializado que, além de habilidade artística, envolve muita técnica, como, por exemplo, ter o domínio de produtos químicos, refazer molduras, consertar membros quebrados e etc. Acima de tudo, a restauração serve para preservar a obra sem que haja perda das suas características originais, de modo que você olhe para essa peça e não perceba que ela tenha passado por alguma intervenção. Tá, mas será que é isso que sempre acontece? Não, não é. E é por isso que nós selecionamos 10 restaurações de obras de arte que deram muito, muito, muito errado. Então fica com a gente até o final, já deixa aqui o seu like e vamos para a nossa lista. Começando pelo Brasil. Em 2012, uma estátua de Santa Bárbara numa capela de Niterói passou por uma restauração de gosto duvidoso. O objetivo da restauração era recuperar a sua aparência para uma festa em homenagem ao seu dia. O trabalho foi feito por uma equipe de conservação do Museu Histórico do Exército que removeu quatro camadas de tinta da peça original e chegou a esse resultado. A população passou a chamar Santa Bárbara de Santa Barbie. A situação incomodou tanta gente que o Ministério Público Federal determinou que o trabalho fosse refeito, dessa vez com a supervisão do IPHAN. E após um longo processo de recuperação, a peça sacra, enfim, foi devolvida ao altar da capela. E na Colômbia, a escultura de Santo Antônio de Pado deixou a galera da igreja chateada depois que voltou de uma restauração. A obra, de 150 anos, precisava de um restauro porque estava infestada de cupins. Mas, para a surpresa de todos, o santo e o menino Jesus em seus braços ostentavam sombra, blush e batons excessivos e acabaram sendo ridicularizados por sua aparência feminina. Eu adoro essa, porque dá a impressão que ele tirou uma foto, assim, usando o filtro dos stories, tipo, eu e baby Jesus. Em 2016, no Canadá, havia uma escultura da Virgem Maria com o Menino Jesus que ficava em frente a uma igreja. De acordo com o padre, a peça foi repetidamente alvo de ataques, sendo que a cabeça do Menino Jesus era a parte preferida dos vândalos. E depois de mais um ataque, um artista local se ofereceu para produzir uma cabeça temporária enquanto a peça definitiva era produzida. A restauração chamou a atenção por vários pontos. Primeiro, por ter sido feita com um material e uma cor diferente do restante. Segundo, pela própria concepção artística da peça, a proporção da cabeça em relação ao restante da obra. E, por último, ela acabou sendo comparada com a personagem Maggie da série Simpsons. Isso sem falar que a cabeça começou a derreter quando chovia. Mas a melhor parte dessa história é que a repercussão nas redes sociais foi tanta que a ladra ficou comovida com a situação e devolveu a cabeça original para o padre. Esse caso também aconteceu na Espanha. Um colecionador pagou 1.200 euros para que um restaurador de imóveis limpasse a sua cópia do quadro Imaculada Conceição de Los Venerables. E o restaurador não conseguiu só uma restauração mal sucedida, mas duas. Na primeira tentativa, ele conseguiu fazer um borrão no entorno da santa, concentrando todos os elementos do rosto no centro da face. Mas pelo menos ele tinha acertado a direção do olhar dela. Depois da reclamação do dono do quadro, ele desfigurou mais ainda a expressão e as proporções dela, que ainda envelheceu aí uns 20 anos. Ainda bem que se tratava de uma cópia e a obra original está no Museu do Prado, em Madrid. Mas o caso gerou até pedidos por maior regulação na área de restauração. E agora esse aqui é um caso muito sério, porque não estamos falando de uma figura qualquer. Estamos falando de um rei, de um faraó. Estamos falando de Tutankamon. Em 2014, funcionários do Museu Egípcio do Cairo derrubaram a máscara funerária de 3.300 anos do rei Tutankamon, que teve a sua barba quebrada. Aflitos, eles tentaram resolver o problema por ali mesmo e passaram um tipo de cola industrial que escorreu, que sujou e eles rasparam o lugar e fizeram um estrago ainda pior do que a quebra em si. A equipe enfrentou uma ação disciplinar por não ter informado o Ministério das Antiguidades sobre o acidente e pior ainda por ter estragado o artefato. Infelizmente, um restaurador profissional conseguiu remover toda a cola e restaurar a máscara. Em 2018, a estátua do século XVIII de madeira que retratava São Jorge foi completamente modificada de forma amadora e o resultado foi esse aí. O São Jorge acabou ficando parecido com o personagem da Disney, talvez um pouco resfriado ou até mesmo sonolento, e causou um rebuliço entre as autoridades locais que disseram que o trabalho foi feito sem o conhecimento do Conselho Municipal. Mas depois a obra passou por uma nova restauração, agora com sucesso, eles conseguiram recuperar as cores originais da obra, mas custou mais de 40 mil dólares para os cofres da igreja. Mais uma restauração mal sucedida na Espanha, e dessa vez a vítima foi uma escultura do século XV. Embora a escultura tivesse sido restaurada profissionalmente apenas 15 anos antes, o padre aparentemente deu a sua bênção a uma artista amadora que pintou a peça com cores bem fortes e ainda usou uma tinta esmalte industrial e descaracterizou por completo a obra. Aqui a gente não sabe se ri ou se chora. Os antigos afrescos budistas de um tempo chinês precisavam de um trabalho de conservação para preservar partes lascadas e desintegradas da pintura. A contratação de pessoas não especializadas resultou na destruição dos afrescos originais que foram completamente cobertos por essa pintura que mais parece uma ilustração de um livro de histórias e apagou de forma irrecuperável a relíquia de centenas de anos. O resultado foi a demissão de dois funcionários do governo e a perda total da obra. As ruínas pitorescas de um castelo de 2 mil anos na Turquia ficaram totalmente irreconhecíveis depois de um projeto de restauração que durou 5 anos e foi concluído em 2010. O edifício em ruínas foi completamente reconstruído com materiais e um estilo contemporâneo, criando uma aparência lisa e quadrada que parece ter saído diretamente do jogo Minecraft. Nas redes sociais, a fachada também foi comparada ao personagem Bob Esponja. E chegamos ao primeiríssimo lugar da nossa lista, essa que já é considerada uma obra-prima da restauração mal-sucedida no mundo, Eke Omo. Tudo aconteceu em 2012, e aonde? Sim, na Espanha. Quando uma moradora local de 82 anos resolveu dedicar todo o seu talento para renovar um afresco do século XIX com a figura de Jesus Cristo. A restauração acabou deixando a figura de Jesus totalmente desfigurada e as imagens viralizaram no mundo inteiro, gerando vários memes criativos com o novo rosto de Jesus. Mas esse caso teve uma reviravolta muito boa, porque apesar das piadas, a pequena cidade de Borja, onde fica a obra, viu seu turismo disparar depois que a restauração viralizou. A vila, de apenas 5 mil habitantes, agora recebe anualmente mais de 16 mil turistas interessados em conferir ao vivo o resultado da restauração de Eke Omo, e ainda tornou a senhorinha uma celebridade. Ou seja, a restauração acabou com a obra original, mas trouxe um impacto positivo para a economia local, então podemos dizer que temos um final feliz aqui, né? Mas agora, se você quiser ver o trabalho bem-sucedido de um restaurador profissional, se liga nessa dica. O canal do restaurador Julian Baumgartner é perfeito para quem gosta de vídeos satisfatórios de arte, restauração e ASMR. Ele demonstra o passo a passo das suas restaurações, onde podemos ver a raspagem do verniz, a limpeza metódica da superfície pintada centímetro a centímetro, a montagem e desmontagem de molduras, entre outros detalhes do processo. Então é isso, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, não deixa de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e enviar para aquele amigo ou aquela amiga que vai gostar desse conteúdo também. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final e até a próxima!